O Ministério de Minas e Energia informou que o governo federal busca medidas para evitar um novo aumento na conta de luz em 2022. A nota foi divulgada após a ANEEL indicar que as tarifas podem subir quase 17% em média no próximo ano. O próprio Ministério reconhece que haverá pressão sobre os valores por causa da crise hídrica. Já em 2021, a previsão é de que os reajustes sejam reduzidos para pouco mais de 8% em média para clientes residenciais. A expectativa é de que haja um alívio de R$ 18 bilhões no valor total que seria adicionado.